Nossa inspiração é ensinar, ensinar para a vida, ensinar para transformar, ensinar pela tecnologia, para a tecnologia. E com o tempo, a tecnologia se tornou a nossa ferramenta mais poderosa para desenvolver o homem para a engenharia. Somos o Inatel. Bem-vindo ao Instituto Nacional de Telecomunicações, uma instituição que sempre ajudou a construir as telecomunicações e a consolidar a tecnologia da informação e comunicação no Brasil, fundada em 1965. Hoje, somos reconhecidos como protagonistas do desenvolvimento e da inovação no nosso país. Formamos engenheiros nas áreas de biomédica, computação, controle e automação, elétrica, produção, software e telecomunicações. É através de nossos cursos de graduação que realizamos nossos principais objetivos de promover e difundir o conhecimento científico e tecnológico e criar condições para uma educação integral dos nossos alunos. Acreditamos que é por meio da investigação e aplicação do conhecimento que transformamos a produção acadêmica em resolução de problemas reais. Os recursos tecnológicos e métodos aplicados em nossos laboratórios e atividades acadêmicas nos permitem construir pensamentos e soluções em prol da melhoria da sociedade, preparando nossos alunos para serem líderes diante dos desafios futuros que encontrarão. Ao longo do tempo, construímos um importante tripé para o ensino, a pesquisa e a extensão, promovendo o desenvolvimento regional e nacional. Criamos espaços repletos de ferramentas e oportunidades para o pleno desenvolvimento dessas ações. Nossos laboratórios e centros de pesquisa proporcionam uma perfeita integração entre professores, alunos, pesquisadores e empresas. Isso nos permite expandir a atuação para cursos de especialização e cursos online, em diversas áreas do conhecimento e de tecnologia, além do mestrado e do doutorado em telecomunicações. Nossos programas de pós-graduação trouxeram solidez para pesquisas em áreas importantes no Brasil. Tivemos e temos a oportunidade de colaborar no desenvolvimento de muitos projetos, como redes e sistemas de telecomunicações, TV digital, internet do futuro, internet das coisas, antenas e fotônica, 5G, indústria 4.0 e a mais recente pesquisa para a sexta geração de telefonia móvel, 6G. Tudo isso acontece conectando nossos alunos em projetos de iniciação científica e hands-on. Eles atuam como monitores, voluntários, participam e realizam eventos acadêmicos que os desenvolvem para além da engenharia, preparam para a vida. Feiras e mostras tecnológicas, hackathons, workshops, semanas temáticas, meetups, esportes, cultura e programa social. Todas essas atividades proporcionam a melhor experiência educacional com desenvolvimento humano, científico e tecnológico. Nossa gestão acadêmica está organizada em núcleos educacionais, que coordenam essas ações e permitem que nossos estudantes usufruam de tudo o que é oferecido. Temos o núcleo de estágios e intercâmbios, o núcleo de orientação educacional, o núcleo de atividades complementares e o nacionalmente premiado núcleo de empreendedorismo, que tem como missão desenvolver o perfil empreendedor e engajar nossa comunidade na cultura maker e de inovação. Além de atividades acadêmicas de formação e conhecimento, através do laboratório de ideação e o FabLab, o núcleo de empreendedorismo se dedica a fomentar boas ideias que possam se tornar startups inovadoras e fazer parte do nosso programa de incubação de empresas. Para integrar todo esse ecossistema de inovação, temos o Inatel Competence Center, que realiza serviços tecnológicos e faz com que nossas pesquisas científicas sejam aplicadas e transferidas ao mercado. Esse centro hoje abriga projetos de empresas nacionais e multinacionais, parceiras do Inatel, que ofertam mais de 200 estágios por ano aos nossos alunos. Fechando um ciclo do conhecimento testado e aplicado e entregando ao mercado um profissional recém-formado com experiência. São todas essas iniciativas que nos permitem dizer que nossa missão de construir uma sociedade melhor está acontecendo. É através delas que difundimos nosso maior desejo, o de proporcionar o conhecimento. A descoberta tecnológica e a transformação humana. Inatel. Caminhos que conectam com o futuro.